Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês comprinhas feitas no dólar pessoal. Sempre que vou lá nos correios, junto tem um dólar e eu vou sempre por lá à procura de novidades. Não vou especificamente para comprar nada, ok? Mas antes de começar o vídeo, pessoal, vocês sabem que o maridinho comprou um celular novo para fotos e eu fui experimentar para fazer vídeo. Este vídeo está sendo feito com ele também. Mas antes deste vídeo, eu fiz dois, se eu não me engano, dois ou três vídeos com ele, tentando aprender e o som saiu baixinho. Com fone de ouvido, que eu só trabalho com fone de ouvido, ele fica relativamente bom, o som, porque aumenta com certeza, mas sem o fone de ouvido, ele fica baixinho. Dá para escutar, mas fica baixinho. Mas eu não vou refazer estes vídeos, pessoal, porque quando a gente faz outra vez, já é completamente diferente. A maquiagem já não é a mesma, você já não vai dizer as mesmas coisas e eu vou publicar assim mesmo, baixinho. Vocês me perdoem, mas eu estou testando o aparelho celular. Ele tem uma imagem muito boa e uma pessoa no comentário, eu não me lembro quem, pessoal, disse, veja se o som do telefone está ok, se está na posição correta. Estava super baixo, agora ele está como deveria estar, ok, pessoal? Então, este é o recadinho que eu tenho e vamos às comprinhas, vem ver comigo. Bem, vou começar mostrando uma caixinha muito bonitinha que eu vi lá, pessoal. Achei uma gracinha for you, paguei por ela um dólar e cinquenta. Achei muito lindinha, branquinha, uma graça, durinha, bem feita, pessoal. E comprei. Comprei também este caderninho de anotações, olha que graça, pessoal. Para estar junto do laptop, quando a gente está vendo os vídeos, tem alguma pergunta, tem alguma coisa para anotar e, ó, muito bonitinho, amei de paixão. E foi dois dólares, ok? A terceira comprinha foi este shampoo. Não vou para comprar nada, pessoal, vou para olhar, mas não tem jeito. Eu já recebi nas bolsinhas da Y, da Box Charm, não sei, uma amostrinha de um óleo de marula e falam muito bem dele. E, desta vez, no dólar, encontrei um shampoo de queratina da Trisemé, que é uma marca muito boa, com marula, pessoal. E resolvi comprar para experimentar, ok? Deixa eu ver se vocês dão para ver aí. Estou agora muito ligada no cabelo, até que ele está um pouquinho melhor, caindo menos, mas precisa de cuidado, ok? E paguei por ele 4 dólares, pessoal, 700 ml. Um shampoo de marula. Comprei lá também, cadê a outra? Essas pedrinhas, porque vez por outra cai alguma pedrinha do meu, de brinco, de pulseira. E, como eu encontrei essas duas cores, eu resolvi comprar por 1,25 cada. Vem com continhas, porque a gente cola, se precisar. Está aqui um frasquinho muito bonitinho, ok? Encontrei lá também, pessoal. O marido, quando anda, a coluna incomoda um pouco. E ele tem algumas cintas compradas caríssimas, mas que já não cabem na cinturinha fina do meu marido. Ok? E essas cintas, pessoal, são caríssimas. As cintas boas, compradas em farmácias, etc. E eu, nas minhas andadas pelos dólares da vida, eu entro só. Ele fica no carro. Quando eu voltei com minhas compras, Fernando, olha, vi uma cinta. Tamanho único. Não tem tamanho. Vai dar em ti, com certeza. Por 4 dólares. Fernando, vem ver, vem ver. Ele resolveu descer para ver. Achou interessante. Na verdade, é muito interessante. Pessoal, eu vou comprar uma para mim da próxima vez que for ao correio. E ele pediu ao rapaz lá do dólar para abrir, para experimentar, porque ele é barrigudo. E se não der, se ele não levar. O rapaz permitiu. Olha, até com uma extensão para uma barriga maior ainda, vem. 4 dólares, pessoal. E olha só. Incrível. Incrível. É ajustável. Olha. Pessoal, não existe. O dólar faz de tudo. Tem tudo caro no meio do mundo e no dólar tem tudo barato. Olha, ele já experimentou. Eu já experimentei. E é perfeita. Por 4 dólares. Neste mesmo dia, ele tinha visto uma por 57, pessoal. 57, não sabe mais. Não, Fernando. Me dá um tempo aí. Vamos olhar mais coisas. Olha só. isso aqui é a parte que aumenta se precisar. E aqui é a cinta, pessoal. Olha. Tão boa, pessoal. Olha só. A fortaleza disto. muito bem feita. Aperta. Ok? Se não cabe esta cintura toda, a pessoa faz o aumento. Agarra aqui, ó. Cadê? Agarra aqui. Agarra aqui. e aumenta mais ainda. Ok? 4 dólares, pessoal. Não existe. Não existe. Comprei também. Olha, minto. Eu fui no dólar, especialmente, para comprar duas canetinhas marcadoras que ele estava precisando e pronto. E vi essas outras coisas e resolvi comprar. Comprei as duas canetinhas que ele estava precisando por um dólar, marcadoras, permanente. E, lógico, catuco tudo, mexo em tudo, pessoal. E encontrei duas bolsinhas, carteirinhas pequenininhas para colocar um documento, um batom, olha, para andar no navio, não precisar levar bolsa grande. Olha a belezura desta bolsinha, pessoal. Que graça. E olha quanto eu paguei. 4 dólares. Olha só. Deixa eu tirar aqui. A tirinha. Deixa eu colocar aqui. para vocês verem. E aqui do lado. Um couro, pessoal. Um couro maravilhoso. Olha só. Olha dentro. Duas divisões, pessoal. Olha que graça. Dá carteira, dá um celular, dá um batom, dá um pó facial. Olha que graça. Um couro, pessoal. Incrível. Olha que graçinha. E claro, Maria Cristina. Olha, se tivesse três cores, eu comprava três cores. Como só tínhamos duas cores, comprei a vermelhinha também. Olha só que belezura. Então, a pretinha e a vermelhinha por quatro bolas de casa. Aproveitando o vídeo que está muito curtinho, ontem chegou aqui no correio aqui do complexo. Mais uma comprinha, mais um recebido da Wish. Ok? Eu compro assim, quatro coisas, num dia só. e aí chega um, daqui a 20 dias chega outro porque vêm de casa separadas. Comprei este Lip Gloss. A cor número nove. Pessoal, eu vou no site, gosto das coisas, acho bonita a cor. Olha só. Achei uma cor muito bonita. Linda, linda, linda. Olha, só compro coisas baratinhas, se eu não me engano foi dois dólares. Tem coisas nesse site, o Wish, que você só paga o correio. Incrível. É gratuito, você escolhe para só o porte de correio. Ok? E hoje, quinta-feira, dei uma passadinha num triste quando fomos às compras. Entrei para ver as coisas, pessoal. E vi esta faixa de cabelo muito lindinha. Olha só, pessoal. Achei tão linda, tão linda. Com elástico aqui, ó. E paguei por ela dois dólares. Achei uma graça. Super linda, super linda. acho que só. Não tenho mais nada para mostrar. Acredito que não. Ok? Quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito. Não esquece do recado que eu dei. vai aparecer aí dois vídeos com som bem baixinho, relevem. Mas Maria Cristina está bem bonita, ok? Com turbantes e eu não quis perder o vídeo, ok? Beijos no coração. Obrigada sempre pelo carinho. Bye, bye! Tchau, tchau.